Boa tarde, Andréia. Está neste momento a decorrer na Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro. Estamos aqui à entrada desta Universidade, uma mega operação da Polícia Judiciária. A CMTV sabe que neste momento estão a ser feitas buscas nesta Universidade num alegado esquema de uma fraude de milhões de euros que envolve um protocolo com outras Universidades. Ao que tudo indica, e a CMTV sabe que neste esquema os principais visados serão o reitor da Universidade, Fontainhas Fernandes, e também a mulher do presidente da Câmara de Vila Real. Esta é uma notícia CMTV, está ainda em atualização, estamos a tentar saber mais por nós sobre esta operação. No local está então a Polícia Judiciária de Vila Real, do Porto e também de Braga. executar em buscas sobre este legado esquema de fraude de milhões de euros, que ao que tudo indica os principais visados, os principais intervenientes neste esquema, neste esquema de fraude de milhões de euros, serão então o reitor da Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, Fontainhas Fernandes, e também a mulher do presidente da Câmara Municipal de Vila Real.